Olá, meninas! Hoje nós vamos falar sobre a Miltonia rignelli. É essa linda aqui, ó. É uma orquídea nativa do Brasil, mais do sul do Brasil. Então, ela gosta do tempo frio, daquela diferença de temperatura. Ela floresce em final de fevereiro, começo de março, mas a floração dura há mais de um mês. Aqui ainda tem uma haste floral seca, ó. Então, ela dá uma haste floral e as florzinhas lilases aqui na ponta. Aqui tem outra flor haste seca, né? Então, é uma planta muito bonita. Ela gosta muito de ficar entolcerada. Ela entolcerá muito fácil, desde que plantada, com muita liberdade. Eu vou mostrar para vocês um jeito que eu fiz que não deu certo. Então, olha aqui, ó. A gente costuma amarrar a orquídea em árvore. Essa daqui é uma laranjeira. Eu vim e amarrei aqui, ó. Amarrei a Miltonia rignelli nessa árvore. Não deu certo, porque eu amarrei e prendi bastante, que eu gostaria que desse uma torceira que caísse aqui, ó. Mas eu gostaria, né? Não aconteceu. Então, ela secou, tá secando. Tô perdendo todas as mudas dessa torceira. E o que ela gosta? Ela gosta disso aqui, ó. Eu fiz um buquê. Amarrei com uma fita de meia. E é só um buquê. E, ó, ela já está dando mudas por aqui. E eu coloco esse buquê aqui na forquilha. E eu, assim, só passei a meia para ela não cair. Porque ela gosta disso aqui, ó. Aqui ela vai entolcerar. Essa daqui, ó, uma mudinha que eu coloquei, ela já está presa aqui. Eu só encaixei nessa forquilhinha e ela, a raiz, já grudou na árvore. Então, aqui já deu certo. Ela não está seca. Esse vaso aqui, onde ela está muito bonita, é uma daquelas cestas que a gente encontra em floricultura. Eu coloquei só uma... um pedacinho de sombrite para o substrato não cair. Coloquei o sombrite, coloquei o substrato e só fui colocando as mudas aqui. Passei um barbante, assim, de um lado ao outro para ela não cair com o vento ou com a rega. Mas ela gosta assim, ó. E está crescendo, ó. Estão vendo? Então, eu tenho esse vaso que eu ganhei há muitos anos. Olha o estado dela. Ela está crescendo para cá. Então, eu até tenho que pendurar esse vaso porque ele já não está mais com estabilidade. Ele está pendendo para lá. E ainda floresceu muito esse ano. Como ela floresce em março, então, a época de plantio é agora em junho, julho, né? Então, a gente está na época de certa, sem flor e ela já descansou da floração. Então, eu cortei aqui um pedaço dela com uma faquinha porque ela estava muito enraizada aqui. Então, eu tirei esse pedaço aqui. Vou pôr esse vaso lá. Olhem só o que aconteceu. Eu tirei com a faquinha e cortei o rizoma. Então, quando o pseudobulbo tem uma distância no rizoma, ó, um pseudobulbo, o seguinte, ele tem uma distância razoável, uns cinco centímetros. Nesse caso, a planta gosta de crescer livremente. Então, ela gosta de cacheta, dessas cestas, até pode ser um vaso, mas desde que ela fique livre. Então, foi até... Foi bom ter acontecido isso para mostrar para vocês essa distância aqui, ó, tá? Eu tive que tirar daquele pedaço lá, daquele vaso, eu tive que tirar com a faquinha porque, olha, olha como estava isso daqui, né? O estado disso. E ela está crescendo para cá. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou plantar numa caixeta. Então, como hoje eu não tinha caixa de leite aqui, eu peguei um pedacinho de alumínio, papel alumínio. Recortei aqui. Lembrem que o papel alumínio é só para segurar o substrato e manter um pouquinho da umidade. Essa caixeta é muito boa porque as ripinhas são bem próximas aqui. Não teria tanto perigo de cair o substrato. Mas eu, mesmo assim, eu vou colocar o papel alumínio para manter a umidade. Agora, eu coloco um pouquinho do substrato ali embaixo. É aquele substrato. Casca de pinos, carvão e pedrisco. Então, eu faço um berço para ela lá embaixo. Pronto. Aí, já está bom. E agora, eu vou tirar as mudas aqui. Eu vou separar as mudas. Então, como é que eu faço? Vejam que aqui está o pseudobulbo mais novo. Então, eu conto sempre quatro. Um, dois, três, quatro. Então, eu vou cortar o rizoma aqui. Certo? Essas partes sequinhas, dá até para tirar ou deixar. Isso aqui é indiferente. Eu deixo. Então, como ele cresce para cá, eu vou deixar. Eu posso até fazer assim, ó. Deixar a parte que cresce para fora. Para ela ter espaço lá para fora. Eu só vou encostar aqui. Mais uma muda. Então, essa daqui não tem mais serventia. Esse pseudobulbo, eu vou tirar. Ele está sozinho aqui. Esse também está sozinho. Vou tirar daqui. Então, um, dois, três. Tem mais um aqui atrás. Então, quatro. Então, eu corto aqui. Pronto. Ó, quatro pseudobulbos. Deixo ali também. Que o novinho cresça para fora. Vamos ver aqui. Esse é o novo. Então, eu só vou ter mais essa. Ah, não. Acho que eu tenho mais uma muda ali. Vou cortar aqui. E aí? Cortei essa. Ficou com três. Não tem problema. Ela também vai crescer bem. Eu posso... Como o novinho é esse, eu vou deixar esse para fora. E a última muda aqui vai ter só dois. Não tem problema. Ela vai crescer. Talvez esse daqui não floresça no que vem. Agora, para equilibrar meu vaso, eu vou fazer assim. Eu tenho quatro, certo? E eu acho que eu vou deixar um para cada lado do vaso. Então, eu vou deixar esse aqui. Aquele lá atrás. Esse ali. E esse aqui. Tá? Ó, tá bem equilibradinho. Aí, o que eu faço agora? Tem esses cantos aqui que estão vazios. Eu coloco o substrato ali. Mais um pouco aqui. E um pouco aqui. Pronto. Bom, ela está firme. Eu posso pôr até mais um pouco para deixar ela bem firme. Ó. Pronto. Se você sentir que precisa de um pouco de firmeza, você pode pegar um fio. Eu tenho usado mais o fio de bordado agora. E amarra desse canto aqui àquele canto lá. Mas passando bem rente aqui embaixo. Só para ela não cair. Eu vou deixá-la assim. Tá? Tá de bom tamanho. E agora, é só pendurar. A Miltônia rignelli. Que vai florescer em março do ano que vem. Ela vai florescer, essa planta. Tá? É isso. Um beijo para todas. Muita saudade. E aí, Obrigado.